O sentimento de desespero, ele vem sempre com uma crise, uma crise que alguém está vivendo. Normalmente, pessoas procuram terapeutas, procuram atendimentos terapêuticos quando estão em crise. A crise leva as pessoas a buscarem o cuidado. Mas existe um momento da crise em que a pessoa não consegue nem buscar ajuda, que é exatamente o momento do desespero. E isso vem através de questões que envolvem vários aspectos da vida. Como, por exemplo, a pessoa pode entrar em desespero porque perdeu alguém, um ente querido, faleceu através do luto. Pode entrar em desespero por conta de uma separação conjugal. Pode entrar em desespero por conta de um acidente que alguém sofra. Pode entrar em desespero porque perdeu um emprego, por exemplo. Ela pode entrar em desespero sozinha com ela mesma porque ela está vivendo uma crise, vamos chamar assim, de baixa autoestima, de um processo depressivo muito grave, ou com crises de ansiedade contumazes, fortes, intensas. Tem gente que entra em desespero porque não consegue dormir. Ou seja, são vários os motivos que podem levar alguém a entrar em desespero. Por falta de dinheiro, para pagar uma conta. Então, tudo isso é causas. Se vocês puderem até escrever aí causas que vocês também entendem que podem levar alguém em desespero, vocês me ajudam. E o desespero, o que ele faz? Ele traz um véu, um véu escuro sobre as pessoas. Ele tampa a visão, ele tampa a audição. A pessoa fica completamente perdida num ambiente escuro mental, porque ela não consegue discernir, ela não consegue fazer verificações, ela não consegue compreender, porque ela está em crise. Ela está surtada. Ela está num momento de um desequilíbrio extremo. E é um sintoma extremamente preocupante. Por quê? Porque no surto do desespero, as pessoas cometem erros gravíssimos. Erros como, por exemplo, um confronto ou um conflito com alguém que pode levar a, vamos dizer, a uma consequência de um relacionamento, muitas vezes, rompido, porque a pessoa xinga, grita, às vezes usa de violência. É um exemplo, aqui é um chute, tá? Mas acontece. A pessoa, em desespero, ela pode atentar contra si mesma, achando que essa é a maior saída, né? Aí tem aqui um comentário. Como faz para sair desse escuro? É a receita que eu vou dar daqui a cinco minutos, tá? Vou dar três dicas, três receitas, e você pode fazer todas elas, tá? Então, o desespero, ele é um embotamento mental, né? É uma nódoa mental, né? Ele é uma, digamos, uma mancha mental, né? Ele obscurece. E a pessoa não sabe o que está fazendo. Ela perde a razão. O que é perder a razão? A capacidade de discernir, de raciocinar. O seu sistema límbico cerebral entra em conflito, e as emoções são conturbadas, né? Em desespero, a pessoa pode ser agressiva, odiosa, né? E, ao mesmo tempo, ela pode ser extremamente depressiva, triste, infeliz, né? Os sentimentos, eles são completamente incontroláveis no processo de desespero. E tudo isso pode ter consequências absolutamente imprevisíveis.